Estamos em Belém, quando não chove todo dia, chove o dia todo. Aqui em Belém, a casa do meu pai não tinha porta fechada pra ninguém. Todo mundo frequentava a nossa casa e era música de dia, de tarde, de noite, de madrugada. E eu meio que cresci nas almofadas, ouvindo as pessoas tocando na minha casa. Quando um faltava ou quando um chegava atrasado, eu me metia e fazia as outras vozes. Fazia a segunda, eu pequenininha, né? Meu avô era professor de violão, meu outro avô aqui em Belém era regente, maestro de banda, de coreto, que tocava aqui. Ou seja, uma família muito musical e não planejei ser uma profissional da música. Naturalmente isso foi acontecendo, principalmente quando eu tive que me sustentar nos Estados Unidos. Eu fui estudar música lá e tive que trabalhar. Aqui trabalhei com Higberto Desmonte, lá trabalhei com Jerry Mulligan. Então, assim, tive a sorte de poder ter trabalhado com grandes nomes, ícones da música instrumental, tanto lá quanto cá. Esse peixinguinha é o meu quarto ou quinto que participo. Eu fiz com o Márcio Montarroios, com o Miuxa, com o Toninho Horta, com o Filó Machado, Taécio Flávio, Tunay. Então, assim, fiz região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul. É maravilhoso você ter um projeto que viabiliza 15 pessoas viajando pelo Brasil e as pessoas vão lá, agora em Santarém, por exemplo, 700 e poucas pessoas urrando, participando daquela festa e não tem o que pague isso. Música Música Quando começa o projeto Peixinguinha, eu já vibrei muito com o fato de conhecer de perto a música brasileira. Isso me deu mais ânimo ainda para continuar na música, porque é o que eu gostaria de fazer, compor e ficar nessa linha da MPB, que é o que eu sempre gostei. Em 82, o Milton Nascimento me assistiu em Belo Horizonte e aí ele falou, vou gravar essa música sua, Coração Brasileiro, e vou produzir seu primeiro disco. A partir dali, eu pude deixar de ser funcionário público e fui adiante na carreira da música, vivendo essencialmente dela. Eu continuei acompanhando o Peixinguinha, que ao longo dos anos continuou indo para Belo Horizonte. Eu sonhei tanto de um dia poder fazer parte dessa caravana, agora chegou o meu momento. Então, até gaguejante de emoção, estou no Peixinguinha. E nós que nem soubemos dos queijores, buscamos só os passados em dois nós, um que é meu beijo, outro é o lado seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto por você. Eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu corpo mulher, vencer a vida de onde ela vier. Cheguei a fazer os arranjos para o show, ensaiar, e no dia pré-estreia do show, eu fiquei doente, não pude viajar. Foi uma tristeza, era na primeira caravana do projeto, em 77, um show com a Bete Carvalho e com o Nelson Cavaquinho. Mas aí no ano seguinte a gente fez uma viagem com a Nara e Dominguinhos. Depois a gente viajou com o Radamés em Ata, com a Elisete Cardoso. Depois eu fiz uma outra viagem com a Elisete também para o Nordeste. Depois eu fiz um projeto com o Xinguinha. Eu tinha feito um trabalho com o João Jaquino em Du, e a gente foi convidado para fazer com a Leninha Andrade. A gente tem tocado em locais onde não acontece muito shows de música brasileira. As pessoas ficam encantadas, como foi o caso lá de Boa Vista, de Macapá, de Santarém. Eu acho que é uma experiência muito bacana tocar para essa gente, sentir o calor, o carinho dessas pessoas. Nesse show a participação da gente é tocando o choro. Mostrando um pouco do choro tradicional, da música do Pixinguinha, do Radamés e da produção contemporânea de choro, que está representada pelo meu trabalho. A música do Brasil O Pixinguinha não é de nenhum governo, ele é da nação brasileira. Entendendo o Pixinguinha dessa forma, todo governante vai fazer o seu papel, que é trazer de novo para a sociedade aquilo que pertence a todos. O Pixinguinha tem essa função de unir os mais diversos estilos e provar que você consegue mesclar. As plateias são impressionantes, elas vibram com a música, vibram com essa variedade da música brasileira, que afinal de contas é isso que o Pixinguinha pretende alcançar, mostrar para muita gente a riqueza da nossa música. A retomada do Pixinguinha é um presente que o governo dá à população e a gente também, de poder voltar a ter contato com o público de cidades que no circuito normal, comercial, você dificilmente tem acesso. Então eu acho que esse ano e essa edição do projeto tem um sabor especial para mim e para todo mundo que está participando por conta disso. Eu acho que esse projeto hoje tem uma importância ainda maior do que ele tinha quando ele foi criado. A uniformização do som que toca no rádio, ela tem tirado de circulação várias expressões musicais que são muito importantes para o Brasil, para a nossa cultura, são historicamente fundamentais na nossa formação. E o projeto devolve às pessoas a possibilidade de ouvir esses trabalhos. O projeto Pixinguinha é fundamental, vital hoje para a saúde da diversidade musical brasileira. Essa região especial tem uma característica, porque as cidades são muito longe. Não é igual São Paulo, você passa de uma cidadezinha até outra, entendeu? E os voos que existem são uma loucura, porque a gente teve que sair, fizemos o show, aí saímos meia-noite do hotel para poder fazer o check-in no aeroporto uma hora da manhã, pegar o voo às duas, chega em Brasília às sete horas da manhã, mas você está no outro fuso horário, porque o fuso horário é duas horas depois lá, e aí você vai para Brasília, aí chega em Brasília, pega ônibus e vai para Nápoles, chega em Nápoles, é uma loucura. Eu não tenho muita dificuldade de voo, nem de fuso, porque músico já troca dia pela noite, eu já sou, né? O meu fuso já normalmente é tudo trocado, né? E a gente começou fazendo, principalmente, música para crianças, inicialmente, né? Quer dizer, todo mundo, estudante querendo pesquisar choro, música brasileira, assim, escolheu o repertório que era para ensinar para as crianças esse repertório, e para a gente também aprender, era a função dupla, né? O grupo já tem, olha, pelo menos 15 anos de existência. O nome também coube muito direitinho por causa da explicação que a gente dava, que era cortar o rabo da lagartixa. O rabo primeiro se mexe muito, então era o ritmo que a gente tocava, que é o ritmo agitado, tem uma xixi, choro. E a outra explicação era que o rabo da lagartixa, quando você corta ele, ele nasce de novo. Então, por mais que fosse uma música que você não tivesse uma divulgação, nem um incentivo muito grande para as rádios, ele está sempre nascendo de novo. A gente tinha um movimento de resistência, a gente está sempre querendo tocar. Aonde começa mesmo esse interesse foi quando o meu avô recebeu uma serenata, daquele trio bem típico do Paraguai, que é a harpa, safona e violão. E aí o instrumento de corda, que é a harpa, me chamou muita atenção. Mas como a harpa era muito difícil de ter acesso, o violão era o mais fácil, minha mãe tinha um violão que estava lá jogado. E aí comecei a tirar as músicas. Como eu ouvia muito música também flamenca, então Paco de Lucia, que é um violonista extraordinário, foi o cara que mais me influenciou, por causa da velocidade e tal. E lá na nossa região se toca muito com paleta, mas eu queria tocar igual o Paco, com o dedo. Foi assim, foi ouvindo um pouco dessa mistura, dessas músicas de fronteira e também um pouco de flamenco, que fez com que se tornasse esse trabalho. Vocês vão poder apreciar hoje. Comecei a minha carreira há muito tempo, no tempo do rádio ainda. Eu morava aqui no Rio, no Morro do Querozene, lá no Catumbi, e fazia a samba com os bloquinhos dali. Aconteceu o seguinte, eu fui visitar um cliente na Avenida Rio Branco, às oito horas da manhã, cheguei um pouco mais cedo, e fui tomar um cafezinho, num barzinho, enquanto toca no rádio a música. A experiência verde é cada beleza deixada nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procure encontrar. Aí eu perguntei, vem cá. E eu tomei aquele susto, cara. Vem cá, e aí? E ele falou assim, pô, cara, esse samba tá tocando a noite inteira, eu já sei de cor. Eu afrouxei a gravata, em vez do cafezinho, pedi um chup, às oito horas da manhã, eu não trabalhei mais esse dia, e daí nunca mais eu coloquei uma gravata. A gente tá vivendo 24 horas por dia junto, né? Come, dorme, toma café. Tô conhecendo o Délcio, apesar de eu ter, assim, conhecido ele, mas você conhece a trajetória da pessoa, conhece as músicas todas dele. Marcelo Loureiro, por exemplo, que é esse artista regional. Tem uma coisa da integração do grupo, que é muito interessante, muito forte. Se une culturas, estilos e linguagens musicais diferentes para um público diferente, que geralmente não teriam acesso a esse tipo de show. O projeto Pixinguinha me impressiona, a qualidade dos músicos que estão envolvidos. Ah, eu vim pelo projeto em si, não é um artista em especial, não. Foi o projeto mesmo. E você simplesmente não viu o que se... Pode vir aqui, ó. Acreditar que eu não... Vai chegar mais! Jamais... Eu acompanho o Pixinguinha desde as primeiras edições na década de 70. E é sempre muito empolgante assistir esse projeto, porque a gente sempre pode conhecer um pouco mais do Brasil. É o Brasil vivo. É o Brasil vivo e tem que ser entendido por aí. E você simplesmente não viu o que se... Pra trás... Pra trás... Pra trás... Pra trás... O que é isso?